Eu entrego em tuas mãos os meus segredos Pois confio em você Essa vida que só foi feita de medo Já não posso mais temer Sinto agora a esperança e o desejo Tudo se vai definir Tomei força, levantei minha cabeça Novo rumo vou seguir Sei que a vida é como cartaz na mesa Cada um quer vencer Esse jogo de vitória e derrota Eu não quero mais perder Tropecei nesse degrau de sofrimento Sei que o erro foi meu Nesta queda aprendi que a vida é dura Foi o preço da amargura Este preço já paguei Nesta queda aprendi que a vida é dura Foi o preço da amargura Este preço já paguei Eu entrego em tuas mãos os meus segredos Pois confio em você Essa vida que só foi feita de medo Já não posso mais temer Sinto agora a esperança e o desejo Tudo se vai definir Tomei força, levantei minha cabeça Novo rumo vou seguir Sei que a vida é como cartaz na mesa Cada um quer vencer Esse jogo de vitória e derrota Eu não quero mais perder Tropecei nesse degrau de sofrimento Sei que o erro foi meu Nesta queda aprendi que a vida é dura Foi o preço da amargura Este preço já paguei Nesta queda aprendi que a vida é dura Foi o preço da amargura Este preço já paguei Tropecei nesse degrau de sofrimento Sei que o erro foi meu Nesta queda aprendi que a vida é dura Foi o preço da amargura Este preço já paguei Nesta queda aprendi que a vida é dura Foi o preço da amargura Este preço já paguei Tropecei nesse degrau de sofrimento Tropecei nesse degrau de sofrimento Sei que o erro foi meu Tropecei nesse degrau de sofrimento Nesta queda aprendi que a vida é dura Foi o preço da amargura Foi o preço da amargura Este preço já paguei Nesta queda aprendi que a vida é dura Foi o preço da amargura E a vida é dura É a vida E a vida é dura A vida é dura A CIDADE NO BRASIL